Música Chegar aqui na Divino Design Nanita Garibaldi, número 699, é sempre assim muito gostoso, porque a gente entra aqui e tem esse climinho assim bom de loja, não é Giovanni? É, acho que a Divino a gente procura, quando é inverno, trazer um clima mais invernal, agora o verão a gente vem com essas cores mais refrescantes, acho que esse espaço aqui, né? É, esse aqui diz bem. Ele remete a algo mais praia, tons mais vibrantes, apesar de que hoje nós vamos falar do cru, né? Sim. Desse toque assim que está em alta, que é o apelo mais natural, né? E que fica tão bonito, não é? Toda a decoração. É, na verdade, Carme, esses tons, que a gente chama tons naturales, né? Vem muito daquela moda espanhola, daí eu muembre, que já tem alguns anos. E que no Brasil, no Nordeste, já se usava algo assim em alta decoração. E agora chega pra nós, já chegou esse ano, assim, desde o ano passado, na verdade, com muita força. São os linhos crus, são os tecidos lonados, são os linhos, as tramas. Por exemplo, não tinha sofá antes, retrátil, com uma boa resistência se tu ia botar um tecido natural, né? Porque o tecido natural, ele esgaça. Então, o linho, o linho, a gente sabe se pegar, botar um 100% linho numa cortina, em um ano, se pegar muito sol, ele vai se desgastar muito. Então, vieram esses tecidos aos quais eu sou apaixonado, né? Que são os linhões, que são as lonas, muito parecidas com as lonas de caminhão, mas que tem esse tom e essas cores... Tem uma boa resistência. Isso, estonadas, mais cruas, assim, né? Esse é um sofá casa de pedra que eu sou apaixonada, né? Adoro esse sofá. É um sofá retrátil, com o assento... O conforto dele é absurdo. É, é um sofá pra ver TV. É um sofá que tu pode ficar horas sentado ou deitado, que tu tem um conforto muito legal. E com esse tecido, eu acho que dá essa leveza, porque o sofá retrátil, dependendo do tecido, eles parecem uma bergamota polcã, né? É aquela coisa, assim, que te toma muito espaço. Esse tecido nos ajuda muito a dar leveza, né? Sabe o que eu acho, que eu gosto muito dessas tonalidades na decoração? É que essa tonalidade, ela serve de base numa decoração. Então, tu consegue até fazer na casa, se eu estiver errada, tu me corrija, fazer na casa até aquela decoração mais temática, pra inverno, verão. Por exemplo, aqui tu tem linho e tu tem almofadas que remetem ao verão. Olha o que é essa almofada aqui. Daqui a pouco, chega o inverno, tu larga almofadas xadrezes, em tons mais invernais, e tu consegue mudar a tua sala. Muito, né, cara? Tu bota uma manta, aí tu já muda uma decoração, parece que tu tá numa nova sala, né? Isso é esse tom que te permite toda essa flexibilidade, né? A base neutra, né? Que é a famosa base pastel, que antigamente falava, base pastel que é uma base neutra, que tu vai jogando cores e vai modificando muito. E tu podes até também combinar, como tu combinasse aqui com um estofado, um outro tecido mais nobre, não é? Que é o peluso, aquele ali, com outro tecido mais nobre, tu pode fazer essas combinações, né? É, e até é legal pensar que às vezes a sala tem que ter duas poltronas, mais uma poltrona grande, um sofá. Hoje a gente não vê mais isso, né? Então daqui a pouco tu bota um sofá retrátil, Ah, é porque eu quero assistir TV, mas eu quero um sofá mais social, quero também ter um living mais organizado. Tu bota um sofá mais slim de design como esse, também da Casa de Pedra. Então vai muito assim, a forma como tu vai compor, que tu pode dando uma roupagem. Ah, bota um sofá claro, bota um sofá escuro. Dá pra mudar almofadas, dá pra mudar a decoração? Deve. Eu acho que é que nem o vestido, assim, você tem um vestido lindo. E a decoração é isso, né? É, tu tem um vestido lindo, daqui a pouco teu vestido é uma cor preta, tu bota um sapato diferente, uma maquiagem, vai dar uma conotação. É verdade. Depois tu bota um outro sapato, uma outra maquiagem, uma outra bolsa, parece que é um outro vestido, né? Então a decoração, ela tem que ser versátil, né? Até pra que a gente não enjoe da casa. Sem dúvida. Mas pra quem gosta muito das nossas dicas, vem até de vir, nós vamos até a casa, Carmen. A gente faz esse trabalho, olha... Esse trabalho não tem custo, não tem custo. A gente chega, olha a residência do cliente, olha, a partir disso, acho que tu tem essa peça bacana, essa bacana, vamos mudar duas poltronas, vamos mudar... O que que dá pra incrementar? Isso, algumas almofadas, então não tenham medo. Acho que essa é a palavra certa, né? Chamar alguém, chamar um design, não significa mudar tudo. Significa implementar aquilo que já tem, dar uma nova roupagem. A decoração é isso. A gente pode e deve usar nas cores, nos formatos, mas respeitando também muito o gosto, né, Carmen? Sem dúvida. Porque a casa tem que ter o nosso jeito. Então a gente chega lá na casa do cliente, a gente vê o que que ele gosta, o que que a família gosta, qual é a vibe, o que que eles costumam se organizar quando estão todos juntos. E a gente pensa em algo pra facilitar a vida deles. Por isso que a The Divino Design, essa loja, faz tanto sucesso aqui em Porto Alegre. Vocês atendem também o interior do estado, o litoral, não é? Sim, o litoral, a gente tá com vários projetos no litoral. Na serra nós temos projetos. Sim, agora as pessoas já começam a ficar com o olho lá na serra. Sim, é bem assim, é bem assim. Giovanni, e é impressionante como às vezes uma pequena mudança na decoração te renova. Nossa, cara, porque vê assim, até no programa que vem, vamos fazer uma experiência. Vamos mostrar o mesmo sofá com almofadas em tons diferentes. É outra, já é outra, vai. É isso aí, você encontra duas The Divino Design aqui em Porto Alegre, uma na Anitta Garibaldi, número 699, quatro andares de loja, e outra na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes, com uma loja enorme, com estacionamento pra mais de 20 carros. E a Divino é isso. A Divino, além de oferecer um mix muito variado em decoração, oferece também uma consultoria muito séria. Giovanni, muito obrigada por hoje. Obrigado. Porque a semana que vem é claro que a gente está lá. Obrigado. 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 Obrigado.